Senhoras e senhores, no ar mais um Tchau Que Hugo Podcast, mas antes de mostrar a nossa convidada especial de hoje, olha, eu só adianto para você o seguinte, o papo hoje aqui no nosso Tchau Que Hugo, no podcast, ele vai falar sobre o sonho da casa própria, vai falar sobre o mundo imobiliário, perspectivas para o mercado no ano que vem, ou este ano de 2023, então fica ligado aí, mas antes eu tenho que falar dos nossos patrocinadores, as pessoas que apoiam o Tchau Que Hugo Podcast, que é a nossa Esportes da Sorte, você sabe que é a maior casa de apostas do Brasil, a única que paga um pool de até um milhão de reais, você pode apostar agora nos cassinos online e lembre-se que vai começar agora esse mês de janeiro o campeonato pernambucano, campeonato paulista, campeonatos no Brasil inteiro, aí você vai botar sua ficha toda na esportesdasorte.com e segue lá o pessoal no Instagram, esportesdasorte também, e eu quero falar da Ressa Caps, Ressa Caps é um pré-festa e um pós-festa, você toma aqui ó, duas cápsulas de Ressa Caps antes de tomar a sua birita, antes da bebida, e depois que terminar a balada, você toma mais duas cápsulas do Ressa Caps, que você não vai sentir ressaca nenhuma. E você que tem medo de falar em microfone, você que tem medo de falar em público, atenção, você tem que se matricular na maior escola de oratória do Brasil, que é a Voxi2U, Voxi2U, segue o pessoal no Instagram, que as inscrições já começaram, e a primeira turma é agora dia dezoito de janeiro, então escola de oratória Voxi2U, tá certo? Tomar uma agulha aqui, assim, falar do código. Se você ainda não tá inscrito no nosso canal, se inscreva nesse momento, tá aqui o nosso QR Code, lembre-se de deixar um like, não dê dislike, dê like, porque se você der um dislike, como fala meu amigo Bola, você vai perder esse dedinho aqui se der um dislike, tá? Não dá dislike não, dá like aí e te inscreve no nosso canal. Pô, falei pra caramba, hein? Falei muito? Tá ótimo. Mas tá bom, né? Sacha Mirna, eu falei que a gente vai falar sobre perspectiva pro mercado imobiliário, é um mercado que pouco eu entendo, é por isso que eu trouxe uma especialista pra falar sobre isso. Vamos chavarçar aí um pouquinho. Pois é, eu não entendo absolutamente nada de mercado imobiliário. Eu realizei o meu sonho de uma casa própria tem quatro, cinco anos. Mas aí, Sacha, alguns amigos disseram pra mim, por que você investiu em apartamento, numa casa, num apartamento? Por que você não aluga? Por que você não pegou esse dinheiro de trezentos e oitenta mil reais? Você não aplicou numa caderneta de poupança, num fundo de investimentos e tu colocou esse dinheiro num apartamento? Eu fiz errado? Investir em apartamento é a solução ou você acha que eu deveria morar de aluguel? Eita! Comecei bem, não comecei bem com o nosso papo de hoje? Tá ótimo. Olha só, nós temos a cultura... Tem uma aguinha aqui, tá? Obrigada, obrigada. Nós temos a cultura desde que nascemos, né? Da casa própria, né? Do terreno, do adquirir, do patrimônio da família. Isso já vem de anos. A gente nasce com isso, né? A gente cresce com isso. Coisa de pai e mãe, né? Pai e mãe. Então, assim, ter casa era o maior bem, né? E o único bem que realmente você iria ter pro resto da sua vida e passar pros seus filhos. É que diz assim, é ter onde morrer, né? Tem onde morrer. Quem casa quer casa, ter onde morrer. Que é mais importante, né? Quem casa quer casa. Então a gente vem nessa cultura realmente de adquirir um imóvel. Mas muitas vezes, por exemplo, você que é solteiro, ah, eu vou comprar um imóvel, vou deixar pra quem? No final da minha vida vai ficar pros meus filhos? Então, quer dizer, pros meus sobrinhos, né? Pra minha família, irmão, mãe, etc. Vale a pena? É aquela coisa, né? Tá dentro do nosso coração e realmente investir em imóvel ainda é a melhor solução. Porque dificilmente você vai ter um imóvel que ele vai desvalorizar ao longo de sua vida. E o ideal é quando você adquirir um imóvel, você realmente ter um profissional do seu lado que possa indicar a melhor solução pra você. Porque, por exemplo, veja só, aqui nós tivemos em Olinda, em Piedade, durante muito tempo, a invasão do mar. Então, quando você compra um imóvel que existe uma possibilidade ali de você ter futuramente uma desvalorização causada por qualquer coisa, né? Por uma intempéria de tempo, de valorização, enfim, o que quer que seja, né? Acontece um caos ali, uma comunidade que se estabelece de valores um pouco não interessantes, né? Então, assim, praticamente vai desvalorizar o seu imóvel. Desvalorizar o teu imóvel. Então, a visão do futuro, do que vai acontecer ali naquele entorno, é muito importante você ter. Mas você falou de Piedade, Piedade e Candeias. Eles tiveram um grande problema lá da erosão, do mar avançando. A Prefeitura fez um trabalho... Incrível, né? É de... Aumento de orla, da engorda. Aumento da orla, da engorda, fez a engorda. Na época desvalorizou muito o mercado imobiliário daquela área. Hoje, depois da engorda, vai comprar um apartamento hoje em Piedade. É, ali tá incrível, tá muito bonito. Fizeram aquela orla bonita, fizeram umas academias, etc. Fizeram aqueles gazebo, né? Que chama gazebo. Valorizou muito aquela área mesmo? Valorizou um pouco mais. Assim, é claro que... Um pouco mais? Um pouco mais. Eu falei com tanta emoção? Eu acho morar em Piedade, eu acho fantástico. Porque você, literalmente, você sai do prédio, bota o pé na areia e vai pra praia. Se for a viagem, a gente tem que atravessar a avenida, né? Enfim, existe ali um pouco do caos urbano, né? Você tá ali num movimento de carro muito grande. Mas Piedade, durante muitos anos, sofreu uma desvalorização por conta da erosão do mar. Então, agora que tá começando um grau de valorização. Então, veja o tempo que foi perdido, né? Anos e anos. Caraca, foi mesmo. E agora que tá se valorizando. Então, assim, hoje em dia você vai comprar um apartamento em Piedade, que o valor máximo de um imóvel lá são 2 milhões e meio. Máximo, máximo. De quantos quartos? Quatro suítes. 2 milhões e meio. Em média de entre 250 a 350 metros quadrados, 2 milhões e meio. Só que esse apartamento, nesse tamanho, em Boa Viagem, é um apartamento de, no mínimo, 4 milhões e meio, 5, 5 e meio, 6. Quanto é que tá um metro quadrado em Boa Viagem? Olha, essa pergunta hoje em dia tá tão difícil. 9 mil, 10 mil metro quadrado? Atualmente, um metro quadrado na Avenida Boa Viagem, dependendo do imóvel, né? Do prédio e das circunstâncias que ele se encontra, varia entre 5 mil a 28 mil reais um metro quadrado. Um metro... E, André, a gente tá falando de um metro quadrado, é isso aqui, ó. Sabemos quatro, né? Quatro pessoas no metro quadrado. É isso aqui, né? Mas aqui pra lá? Fala aí, André. Agora, eu queria fazer uma pergunta aí. Quando você falou aí, ressaltou aí, em Piedade, morar em Boa Viagem, teve aqui a obra de reestruturação da Engorda, da Dada e Piedade. Vocês estão falando só pra, assim, no prédio, na Avenida Beira Mar, né? E os outros prédios que... Vocês estão falando de um público específico, um outro público. É, não, eu tô falando da Avenida porque fica mais fácil da gente, né, compor um raciocínio. Mas, claro, que pra trás... Bernardo Veira de Melo. ...é de uma viagem, é que você tem um nível de... Você compra apartamento... E estão continuando o mesmo valor. Não caiu. Só que caiu só os que moram na Beira Mar. Não. Na época... Caiu todo mundo. Não, exatamente. A gente tá falando tão... A gente não pode falar só de um tipo de público, né? Não, caiu todo mundo. Porque vai pra todas as classes aqui esse vídeo, né? Exatamente. É, porque, na realidade, quando você tem um aerosão de um mar num bairro, que ele é litorâneo, você tem uma desvalorização geral. Porque ninguém vai pra praia, ninguém desce, né? É difícil de banho. Tem a questão do tubarão. Tubarão. Então, tem uma série de coisas que faz com que, né, o bairro em si, ele tenha uma certa desvalorização imobiliária. É, como morador também de boa viagem. Não toma banho de boa viagem, vai pra muro alto, vai pra... Olha, você tem uma empresa chamada X metros quadrados. Exato. Cuida do que é X metros quadrados? De venda, de aluguel? Me conta da tua área, da empresa. O foco da imobiliária é... São imóveis de alto padrão, né? Assim, de ticket médio... De dois milhões e meio pra lá. É, digamos, Avenida Boa Viagem pra... Enfim, todos os apartamentos e imóveis que estão à beira mar. Agora, é claro que nós temos também imóveis, né? Máximo atrás, imóveis na Zona Norte, mas o foco realmente são imóveis de ticket alto. Sei. Ou até imóveis pequenos, por exemplo, o seu, que você disse que fez uma reforma com arquiteto que ficou maravilhoso, é o foco do meu cliente. O meu cliente quer coisa boa, não importa se é grande ou se é pequeno, mas ele quer coisa de altíssimo padrão. Ô, Sasha, me diz assim, quando fala em altíssimo padrão, bora... Esse cliente de alto padrão, ele procura um supermercado perto, ele quer que o banco dele esteja perto, ele quer que a escola do filho esteja... Eles ligam pra isso ou não? Totalmente. Quanto mais serviços próximos daquele imóvel, mais valorizado o seu imóvel vai ser e vai continuar sendo, né? Sim. Hoje em dia as pessoas, quando compram um apartamento, elas prestam muita atenção na valorização futura. se vai ter, se porventura vai deixar de ter, se vai desvalorizar. Então, assim, por exemplo, quando você sabe, digamos, ali no Pina, onde era o aeródromo. O aeródromo. Aquele clube de... Sei, sei. O aeroclube, né? O aeroclube. O aeroclube, né? É. Hoje em dia aquilo dali é faixa 1, onde a prefeitura... Aquilo dali poderia ter sido um projeto, poderia ter sido feito um projeto de um grande parque, mas a prefeitura fez um acordo com o aeroclube e algumas construtoras para construir ali apartamentos de faixa 1, que significa o quê? São imóveis que são dados a pessoas de poder aquisitivo muito baixo, que não têm condições de comprar um apartamento. Tipo Minha Casa Minha Vida? Não. Menos Minha Casa Minha Vida. São pessoas de rua, são pessoas de... Por exemplo, aquele pessoal que ficava ali... Das Palafitas. Das Palafitas ali na frente do Líbano. Sei, frente ao Rio Mar também, aquela área. Aquele pessoal foi beneficiado com imóvel. Com imóvel que eu passei lá, vi até... Com incidência, passei lá hoje, é o Encanta Moça que chama. É o prédio que chama o pessoal do Encanta Moça que vai morar ali. Você acha que aquela área, então, do aeroclube desvalorizou por conta dessa nova morada? Vai desvalorizar quando aquilo dali ficar pronto, infelizmente. Aquele entorno ali vai sofrer uma desvalorização. Sei. Agora, esse alto padrão, o Sacha, que tu fala, são pessoas de fora também? Você acha que tem gente investindo em imóvel? Gente do Rio, de São Paulo? Ou é só o povo daqui mesmo? Vem muita gente de fora. Eu recebo potencialmente muita ligação de clientes. De São Paulo, de Manaus, de Tocantins. Caraca. Rio de Janeiro é muito raro. De Minas. Mas é pra morar ou é só pra investir? Pra investir aqui. Estão trazendo suas empresas aqui pra Pernambuco, aqui pra Recife. Que massa, que dado maravilhoso. Estão vindo pra cá, realmente querendo investir em imóveis aqui. Graças a Deus é muito bom, né? Muito interessante. Agora, a gente teve um grande boom. Não sei se ainda tinha x metros quadrados. Na época do estaleiro, do polo petroquímico, que veio muita gente de fora. Sabe, o Paiva Bombô, o Cabo de Santo Agostinho, muita... E esse boom parece que foi por água abaixo. É, aí é que tá. Aí eu te pergunto, esse povo foi embora. E aí? Aí é que tá. Veja bem. Eu acho que tudo a gente deve ter realmente um profissional pra auxiliar da melhor forma possível. Não eu visando o seu dinheiro e o que eu vou ganhar com o seu dinheiro. Por exemplo, na época que houve o grande boom no estaleiro, ele teve um boom enorme, mas de pessoas de baixíssimo nível profissional, que eram pessoas que estavam aqui pra construir o estaleiro. E depois viriam os gerentes, os diretores, os coordenadores, mas aí já são pouquíssimas pessoas. Que ficavam em quem? Resortes? Em porto? E que normalmente ficavam hospedados ou se transformavam em inquilinos de alguns prédios ali em piedade. Então, muita gente investiu em piedade candês, em muitos flats, porque naquela época se alugava pra milhares de pessoas. Por exemplo, eu tinha um amigo meu que ele tinha um apartamento junto do Shopping Guararapes que ele alugava cama de tanta gente que tinha querendo alugar, querendo lugar pra morar, né? Porque a empresa pagava. Então, ele tinha um apartamento de três quartos que ele alugava pra oito pessoas, oito camas. Ganhava dinheiro com isso, né? Foi uma oportunidade de negócio. Naquela época, tiveram pessoas que acharam que isso era um grande negócio e começaram a investir em flats. Só que as empresas pagavam pra esses profissionais ficarem instalados aqui em Recife, porque ia ter um tempo de construção, de uma série de coisas. Só que esse povo ia embora um dia e, um tempo, iria começar a vir os coordenadores, os supervisores, os diretores, a categoria mais alta de uma empresa. Mas aquele grande público que fez realmente o boom imobiliário, toda aquela coisa e tal, ia embora. Então, muita gente que investiu em flat naquele momento, depois se ferrou, literalmente. Se ferrou. A faculdade de medicina em Olinda? Mas... Cara, mas eu tô impressionado também. Aí veio o Paiva. O Pronta, esse Paiva, que eu ia... As mansões do Paiva, os grandes. Na minha época era Bangalô, né? Tu te lembra de Bangalô? Lembro, lembro. Mas ali no Paiva tem um condomínio que é o Morada da Península. Eu bora, pronto. São 65 casas ali, fantásticas, maravilhosas. Naquela época foram vendidas por 2 milhões e meio, 3 milhões e meio, por aí. Hoje, tá 6, 7, 4 e meio, 5, 6. Mas você, como entende da área? Prometeram muita coisa no Paiva. Colégios, bancos... E na velocidade. É, hospitais. E nada disso aconteceu até agora. Tanto que nós tínhamos um hotel lá maravilhoso, que foi fechado. Eu acho que o outro grupo vai assumir. Isso atrapalhou, te atrapalhou na tua venda como alto padrão, que é o Paiva? Atrapalhou isso? Essas não construções de coisas que eu já falei aqui. Hospital e etc. É, existia um planejamento, né? Porque quem detinha o projeto do Paiva, em acordo com o grupo Cornélio Brennan, era Odebrecht. Então, quando a construtora Odebrecht entrou naquela série de problemas e etc. O grupo Cornélio Brennan quebrou um destrato, que exatamente manchava também o nome do Cornélio Brennan. As pessoas tiveram medo de investir em produtos ali no Paiva, porque era da construtora Odebrecht. Então, houve um hiato nesse sentido. Se parou de construir ali durante um bom tempo. Dois, três anos ali. Ficou daquele jeito sem construir absolutamente mais nada. Nada acontecia. Após esse tempo, o grupo Cornélio Brennan começou a fazer novos acordos com outras construtoras. E aí veio o lançamento de um empreendimento agora da Vale do Ave, enfim, a Moura, todas essas. E o Ave, Vale do Ave, todo mundo. Todo mundo vai começar a entrar ali para investir em novos empreendimentos. Eu acredito muito no Paiva, porque eu literalmente acho que aquilo ali vai ser o futuro de Recife. Eu acredito também, eu acredito também. Mas o que eu volto a... Sem querer ser muito repetitivo... E sendo fotostrutura, que eu estou te falando. Um hospital de grande porte, sabe? São pessoas riquíssimas que moram lá. Aí você vê... Não sei se o Santa Maria ainda está lá. Ainda está lá? O Colégio Santa Maria? É o contraponto. Um hospital só vai ser construído se tiver gente morando. Um supermercado só vai ser construído se tiver gente morando. Então, ou seja, a empresa tem que dar os dois lados. Ela tem que dar a moradia e tem que dar o serviço. E fazer com que isso aconteça de fato. E a X metros quadrados, atua lá no Paiva? Vocês atuam? Sim, nós temos. Tem coisa para vender lá hoje? Tem, tem. Tem muita coisa boa. Me diz o que é que tem para vender lá hoje. Vamos ver. Apartamentos, casas, tem muita coisa boa ali no Paiva. E eu acho que é um grande negócio investir no Paiva. Atenção, hein? Paiva, hein? Atenção, galera. Paiva. Não é um grande negócio investir no Paiva. Agora, lembrando que, por exemplo, você tem filhos pequenos. Ali é uma delícia você ter filhos pequenos. Você que trabalha online em casa. Tem aquele empório ali, né? Ali é fantástico. Se você não depende de horário para trabalhar, para vir para a cidade e voltar para casa, sem isso lhe causar um estresse, é maravilhoso. Sei. Então, para a gente que tem, para as pessoas que têm facilidade, né? Com relação a esse caixão de horário, você entra e sai dali tranquilo. Agora, para quem realmente tem um horáriozinho a cumprir, tem que ter um pouquinho mais... Investir no Paiva. É, tem que ter. No Paiva. Agora, aquele pedágio que eu fico arretado com aquele pedágio, aquele pedágio. Cara, para morar tem que pagar para entrar, pô. É verdade. O, 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 Sasha, deixa eu falar um negócio para você. Em São Paulo é grande sucesso os Alphavilles, né? Você tem aqui um Alphaville perto da BR-232 e você tem um Alphaville perto da Arena. Isso. O que aconteceu com o Alphaville, você do mercado imobiliário, que é uma especialista? Por que as pessoas não estão acreditando muito nisso? Não é falta de crédito. É. Porque aqui nós não temos o costume de loteamento. Por exemplo, em São Paulo e essas grandes capitais, até porque a cidade, cada vez mais, ela é inchada, né? Começaram a surgir esses grandes projetos de loteamento das pessoas, construíram suas casas. Por exemplo, o Alphaville em Caruaru é um sucesso. Por que que aqui não é? Não é que não seja um sucesso, mas é que muita gente que comprou lotes no Alphaville, comprou mais de um, comprou como investimento, querendo ganhar dinheiro. E é muito difícil você ganhar dinheiro com um loteamento. Porque para o loteamento, ele existir, subsistir e ser rentável, primeiramente tem que ter moradia, né? Tem que ter casa. Porque se você olha para aquilo tudo e você só vê terreno, você diz, isso daqui é um fracasso. Então você acha que se fosse ao contrário, vou fazer o inverso, e já tivesse um Alphaville com todas as casas prontas, seria mais fácil. Com certeza, é. Porque o cara não quer ter o trabalho de construir, é isso? Exatamente. Então tiveram muitas pessoas que compraram vários lotes, achando que iam comprar, ia vender, ia ganhar dinheiro. Vender, bombar. E não é isso. O loteamento é para você ir construir, é para você morar, é para você ter uma ideia de qualidade de vida diferenciada, né? E isso demanda um tempo. E aqui em Recifense não gosta de... É, porque você, sei como um bom entendedor do assunto também, a gente vai... Eu gosto de falar muito em estrutura, sabe? De infraestrutura. A gente está agora com uma construção aqui em frente ao atacadão dos presentes, que era o grande gargalo de você sair para a BR-232. Lembra aquela loucura? É. Então eu acho que agora o Alphaville, esse loteamento na BR-232, lá que nós temos agora... Serviço, né? Um serviço, tem até um shopping lá agora, como é o nome? Outlet. Outlet. Nós temos um Outlet com lojas de âncoras. A gente vai ter essa construção agora, que já está quase no término, da BR-232 em frente ao atacadão. Já liberou a primeira fase. Cara, é essa estrutura que eu acho que falta para você ter uma venda boa no Alphaville, no loteamento desse. É a mesma coisa como você estava falando do Paiva. Você tem que botar a gente para morar, mas você tem que abrir serviço também, porque senão aquilo ali não vai rodar. Ou vai rodar com mais lentidão, com mais parcimônia. Tu falou em Caruaru. Aí eu não sei se tu atua fora daqui do mercado, da região metropolitana, tu atua também a X metros quadrados? Sim, porque em Caruaru eu já negociei muitos terrenos lá, para construtoras de Minha Casa Minha Vida, MRV. Sei, MRV, sei. Você trabalha também com grandes terrenos. Ah, é? Ah, você, então você trabalha com grandes terrenos, grandes construções e com a empresa. Não sei se tu faz a construtora, que tu mais gosta de trabalhar. A gente tem aqui Rioave, Moura do B, Vale... A Vale do Ave, são as três mais importantes, né? É mesmo. Caixa Estelita, vamos lá. Isso é o grande, a grande pergunta. Eu não entendi até hoje. Você, se tem esse conhecimento. Aquele forte, aquele viaduto das cinco pontas, eles vão destruir aquilo, vai ser... O que é que tu tem, assim, de noção daquela... Do projeto ali. Do projeto da Caixa Estelita? Você sabe que inicialmente... Eu quero comprar. Eu fui na X metros com andado, eu quero saber. Você sabe que inicialmente o projeto ali eram prédios bem mais altos, né? E a população, junto com o Ministério Público, houve toda uma reclamação em cima para diminuir um pouco o número de andares, para a gente não perder a visão de Recife e das suas igrejas que estão atrás. Quanto mais altos seriam os prédios, a gente ia ter ali uma dificuldade de visualizar esses monumentos históricos que nós temos ali atrás. Então, diminuiu ali o tamanho, ali eram terrenos da Moura do B, Queiroz Galvão e de Gerson Lucena. A Queiroz Galvão, como não vai construir mais, não tem um acordo, a Moura do B assumiu e etc. E Gerson também entrando aí em sociedade, nesse empreendimento. Entendi. Então, aquilo dali terão vários prédios, a Orla, vou chamar de Orla, né? Porque a gente está ali no Rio, né? É, no Rio, é. Mas, enfim, o calçadão ali, ele vai ser todo reformulado, ali terão pias, aquilo ali vai ficar muito bonito. Caraca! E o viaduto, na realidade, aquele viaduto, ele sobe e desce e... Pra nada. Pra nada, né? Então, assim, se você tirar aquele viaduto, não vai fazer diferença no arruamento ali. E você vai ver, inclusive, o forte que você não vê, por causa do viaduto que você passa, inclusive, vai ser uma legal. Ah, e sim, vamos lá, eu te cortei. E aqueles armazéns que tem ali no final, perto do viaduto, que eram antigos armazéns de... De usina, é de açúcar, né? É, aquelas... Porque o trem passava por ali atrás, né? A linha férrea, né? Aquilo dali, nós teremos museus, restaurantes... Que massa! Então, aquilo ali vai ferver, né? Vai ficar realmente muito bonito. Essa, se eu quiser ir na X metros quadrados, você tem apartamentos ainda, a venda... Como é que tá a venda por causa da Estelita, naquele novo empreendimento? Como é que tá a venda? Aquilo dali se vendeu, assim, feito raciocínio e cobra. Vendeu bastante. Esse povo tá com esse dinheiro todo, meu Deus do céu. Onde é que tá essa mina, porra? Tem pessoas que estão revendendo, né? Pessoas que compraram como investidores, né? E agora já tá revendendo, tirando aí do seu lucro, né? Do seu valor. Mas aquilo dali vai ser um futuro muito próspero. A gente pode falar em preço, Sasha? Pode, né? Ali varia... Vamos lá. Tem flats, né? Apartamentos de quinhentos e pouco, seiscentos, setecentos mil, até dois milhões e meio, três, três e meio, vai ser o que tá girando ali. Por exemplo, as duas torres gêmeas... Adiantaram... Que é ali no finalzinho. Sei, sei. No finalzinho do cais da Estelita. Isso. Desceu o viaduto e estão as torres gêmeas. Vai valorizar agora ali por causa do hotel, né? Muito. Você vê, aquele prédio ali, hoje em dia, você encontra apartamento por dois milhões e meio. Nas torres gêmeas. Nas torres gêmeas. Até o ano passado... Mas cheio de chinês lá. Não, esse problema não existe mais. Não existe mais não? Até o ano passado, você conseguia comprar apartamento ali por um milhão e oitocentos. Um e novecentos. No começo desse ano. Carro, velho. Um e oitocentos, um e novecentos, dois. Eu tô por fora mesmo. Hoje, já todo mundo operando ali na faixa de dois milhões e meio. Mas é que tá. Aí você para pra pensar. Tudo bem, tá caro, né? Não é um valor barato, né? Mas você encontra um prédio que ele tem uma incrível quadra, piscina, né? Tem um pierzinho ali do lado, tem uma academia, tem um salão de festa enorme, tem uma estrutura fantástica, estacionamento pra visitantes, por dois milhões e meio. Aonde é que na Avenida Boa Viagem você encontra aquela estrutura por dois milhões e meio? Não existe. Não tem, não. Aí você vai pra piedade. Pra piedade. E mesmo assim, são prédios bem mais antigos. Antigos. Caraca, velho. Então assim, se fosse pra investir... Eu tô impressionado com o preço de apartamento. Se fosse pra... Se fosse pra... Sasha, você tem ali o caisar estelito. Onde é que você quer investir? Eu, meu dinheiro... Teu dinheiro. Eu compraria nas Torres Gêmeas hoje. Porque a gente vai ter o hotel ali, né? Que até uma empresa, uma construção chamada Tesla, né? É ali. É Tesla, não sei, eu acho que eu vi uma placa lá. Ali é de Luciano Bivar. É Luciano Bivar com outros empresários, né? Outros investidores. Aí outra pergunta, você falou em flat. Nós tínhamos aqui dois hotéis na Avenida, na Orla de Boa Viagem. Eu quero saber a tua opinião e como é que tu vai trabalhar, x metros quadrados vai trabalhar. Que era aquele lá do Pina, que fechou, que a Rio Ave agora vai encampar. O Vivam. É, Vivam. E tem o Otton. Aham. Na Avenida Boa Viagem, que é um empreendimento, se eu não me engano, da Moura do B. Isso. O que é que vai ser feito ali na realidade? São flats mesmo? São apartamentos? Ou vai ser destruído? O que é que tu sabe daquilo ali, cara? Que eu tô meio perdido. Na Avenida Boa Viagem, nós não temos mais terrenos, né? Acabaram-se os terrenos da Avenida, praticamente. Tem a Casa do Brigadeiro, mas ninguém vai destruir, né? Vai destruir a Casa do Brigadeiro? Tem um terreno que é ali onde era o antigo Arcádia, que hoje em dia... Vai ser um prédio. Vai ser um prédio já, né? Da Vale. E tem um terreno da Família Maranhão, onde ficam os circos. Aquilo dali... É uma briga na justiça, tudo bem. Mas aquilo ali, eu, inclusive, há um tempo atrás, estava até negociando aquele terreno com um grupo de fora. Que há um bom... Enfim, antes da pandemia, aquele terreno estava avaliado em 150 milhões. Então, alguém pra investir ali tem que ser um grupo de fora. Ali existe um... 150 milhões aquele terreno. Era 150 milhões aquele terreno. Tô ganhando pouco pra caralho. Ali tem um patamar de número de andares limitado, porque o IFAM, né? Ele determina que só pode X andares, porque lá atrás tem a igreja dos Montes Guararapes. E tem o aeroporto também. E tem o aeroporto também. Que passa ali em rota de avião. Então, assim, ali, se fosse pra construir alguma coisa hoje em dia, seria tipo um shopping, um hotel ou prédios, assim, de altíssimo padrão, que tivesse pelo menos até 7, 8 andares só. Seria a estimativa ali. Então, tinha que ser realmente alguma coisa. Pra compensar o valor, né? De altíssimo padrão e que fosse vendido bem caro, né? Mas eu te cortei, Sasha, o negócio do... Sim, aí os terrenos, né? É, dos terrenos que vai virar agora, as construtoras... Os dois empreendimentos, né? Você vê, a gente não tem terreno. Então, o que é que as construtoras hoje em dia, elas vão partir pra... Ali, como eram dois hotéis inativos, eles fizeram, cada um, cada construtor, um excelente negócio. Então, eles vão retrofitar todo o prédio. O que é retrofitar? É você tirar todo o acabamento externo que tem, né? Colocar uma qualidade de acabamentos novos. Internamente, todo o prédio também vai passar por uma reestruturação de acabamento. Hidráulico. Exatamente. Novas reformas hidráulicas, elétricas, de piso, de tudo. E os apartamentos que eram quartos, porque ali eram os quartos grandezinhos, né? É. Como se fosse um flat, né? Cada quarto tem o seu banheiro e tal. Isso. Que era quarto de hotel. Os quartos de hotéis antes, eles eram bem maiores do que os de hoje. Então, ali estão sendo vendidos os apartamentos. Onde era o Otton. O Otton. Que é da Moura. Da Moura do B. Ali começou na faixa de 600 mil, 700 mil. Quantos metros quadrados? Quarenta e pouco. Cinquenta e pouco. Por aí. Sabe o que eu acho engraçado a Sasha falando, hein, André? Seiscentos mil. É. Quarenta metros quadrados. Quarenta metros quadrados e essa sala aqui, praticamente, pô. Caraca. E onde entra X metros? Até setenta metros quadrados. Onde é que entra X metros quadrados nessa venda? Vai ter exclusividade para uma imobiliária, por exemplo, num investimento desse? Não. Só aqui quem vende é X metros? As construtoras, normalmente, nenhuma delas trabalha com exclusividade, com nenhum tipo de imobiliária. Porque a maioria das construtoras também tem a sua própria house, a sua própria imobiliária interna, os seus corretores que vendem os imóveis da construtora. Ou seja, são os nossos concorrentes. Financiamento direto com o banco. Não, não. Eles têm, dentro da construtora, um escritório com corretores para vender os imóveis deles. Ah. Ou seja, são os meus concorrentes. Certo, beleza. Entendeu? Mas tudo bem, concorrência é legal. Sempre é salutar. Mas eu te pergunto, na hora do financiamento, o que eu te pergunto é o seguinte, esses corretores da house, da construtora, eles têm esse poder de... Não, não. Como é que funciona? A negociação de um apartamento dessa, de qualquer construtora, você entrega sua documentação, a construtora vai avaliar o seu poder de pagamento, o seu potencial de pagamento, e aí avalia imposto de renda, seu crédito bancário, tudo isso. E você paga x% à construtora. Então, quando o imóvel é entregue, aí você consegue com o banco a sua carta de financiamento. Para isso, você, mais ou menos, digamos, você pode chegar para mim e achar, eu queria comprar um apartamento de x reais hoje em dia. Uma parte eu tenho dinheiro e outra parte eu queria fazer um financiamento com o banco. Eu vou dizer para você, eu disse, Hugo, você tem que ir no seu banco, porque o seu gerente do banco, de acordo com a movimentação bancária que você faz, ele vai dizer para você, o conosco, com o nosso banco, você só pode financiar um milhão. Ah, mas eu tenho um apartamento ali que eu quero comprar um milhão e duzentos. Você vai ter que arrumar um duzentos mil, mas o banco só financiar um milhão, porque a sua movimentação bancária só dá condições de você financiar um milhão. Isso aí é bronca, viu, amiga? É bronca. Porque o cara ter, arrumar duzentos mil reais fora, tendo um milhão no bolso, putainha, o cara vai duzentos mil contas, arruma com um amigo. Exatamente. O tal do score, né, da Serasa, etc. Agora tem construtora, por exemplo, a Moura do Bela faz muito isso. Direto. Ela vende condomínio fechado. Então, você paga todo o empreendimento até ele ficar pronto, sem financiamento depois. Ou seja, quando o prédio está pronto, você já pagou tudo. Que aí é no sistema de condomínio fechado. Você entende. Tem esse negócio de chaves ainda, na entrega das chaves? Ainda tem isso ou eu estou muito antigo? Isso é para quem faz financiamento. Ah, ainda tem esse negócio. É, ainda tem. Porque normalmente você paga as parcelas. Tem intercalada ainda? Semestrais, que são as intercaladas, né? Isso. Tem, tem. Caraca, eu estou velho, irmão. Eu sou do tempo da intercalada ainda, pô. Ainda tem, ainda tem. Melhor, direto com a construtora? Direto com a construtora. Ou direto com o banco? O que é que tu acha? Os bancos hoje em dia, assim, os juros do banco hoje em dia, deu um aumentozinho, né? Qual é o juro de um financiamento, por exemplo? Em média, nove vírgula pouco, dez vírgula pouco atualmente. Mas tu diz o quê? Anual ou mensal, nove e pouco? Mensal. Não é fácil, né? Não é fácil. O quê, rapaz? Porque é mais caro do que comprar um carro, pô. O carro a gente compra com um vírgula noventa, né? Ao mês. Por isso que tem muitas pessoas hoje em dia que estão optando, vai fazer suas contas, mas não, eu vou preferir investir o meu dinheiro em locação do que comprar. Ou então eu vou juntar o meu dinheiro mais pra comprar. Ou juntar mais dinheiro pra financiar menos. Sei. Pagar menos juros ao banco, né? Caraca, meu Deus. É muito dinheiro, meu irmão. É muito dinheiro. Eu vou começar a investir em apartamentos, sabe? Você tá me colocando na cabeça que eu tenho que investir em apartamento. Mas aí, veja bem. Aí, vamos lá. Ué. Você faz um investimento num flat, num apartamento. É. Se você pegar esse apartamento e colocar pra locação, pode ser que o valor da locação pague o financiamento. Ou seja, você tá comprando um bem e o próprio bem se paga. Então, é claro que é preciso fazer avaliação. Ah, eu vou comprar ali. Quanto eu conseguiria alugar ali? Portanto, eu pago financiamento de tanto. Então, assim, vai empatar, eu vou ganhar dinheiro, vai ser... A maior dificuldade que eu tenho de vender o meu apartamento hoje é o preço do condomínio. Cara, quando o cara vê o preço do meu condomínio, ele corre. É muito difícil vender. Quanto é... Pô, o meu condomínio hoje é R$ 1.250,00. É um aluguel praticamente de um flatzinho, porra. É. Quer dizer, tem PTU, tem o aluguel e tem o condomínio. Isso acaba impactando no seu valor de venda, né? Pois é. Porque aí, se as pessoas reclamam, você vai ter que baixar o valor pra conseguir vender. Pra se livrar do pepino do condomínio. E do condomínio e do IPTU também. É. Agora vai ter um aumento de IPTU agora, que o nosso prefeito tá dando. Parece que um aumento de IPTU agora. Qual é a área mais cara de IPTU? É boa viagem ainda? É, né? Boa viagem. E Casa Forte, né? É, continuam sendo as de valores mais altos. Casa Forte ainda se constrói, Sasha? Tem terreno ainda lá em Casa Forte? Ah, tá difícil, né? Mas ainda tem alguns acordos que estão sendo feitos. Hum. Porque ainda tem aqueles... Tem muita casa grande ali ainda em Casa Forte, né? E o pessoal consegue negociar. O que eu acho legal aqui é a preservação, né? Preservação, por exemplo. A gente tem um castelinho. Preservaram o castelinho. A gente tem aqui na Rosa e Silva, que a Moura do B construiu, deixou a casa ainda. Acho legal isso. Eu acho outra coisa que eu acho muito legal aqui, que é uma lei municipal, que cada prédio construído, você tem que ter uma... Uma escultura de um artista. Uma escultura de um artista pernambucano. É. Continua vigorando isso. Isso foi de extrema importância, né? Que legal, cara. Pra valorizar realmente, né, os artistas. Os artistas pernambucanos. Fala, meu velho. Ah, já? Olha aí. Passou rápido. Tá vendo você? Aí a gente dizia, será que a gente vai ter assunto pra falar sobre imobiliária? De rapaz, o que é que a gente vai falar? Falamos de tudo, falamos de piedade, paiva, boa viagem. Setúbal é uma área boa pra vender? É, tem um valor de metro quadrado mais baixo, porque boa viagem, né? De qualquer forma, você tá na praia, você tá pertinho de tudo. Eu não sei. Vale a pena. Eu não sei se você conhece muito o Rio de Janeiro, eu acho as ruas de Setúbal é parecida com as ruas do Leblon. É, isso. Não é não. Você anda. É, eu pareci. É feito a Zona Norte. Você vê que na Zona Norte o pessoal anda pelas ruas. É, é. Em boa viagem a gente não anda. Se você vai pra farmácia, você tira o carro da garagem. Falta parques e boa viagem. Em Setúbal você anda. Falta parques. O que fizeram com o Parque Dona Lindu, porra, aquele cimento, não tem uma sombra, não tem nada no Parque Dona Lindu ali naquela área. Aí você tem Parque da Jaqueira, você tem Campo de Santana, vários parques, porra, várias ruas arborizadas na Zona Norte. Ali tem o Parque do Baobá, agora abriu o Parque das Graças. Muito, muita coisa. Sacha Mirna, foi bom, né? Foi ótimo. 2023 maravilhoso pra você. Muitas vendas. Muito obrigada. Muitas vendas. E lembrando que... Tem muito potencial pra esse ano. Se Deus quiser. E ela me convenceu de que comprar um apartamento imóvel vale a pena. Vale, mas aí que tá. Você precisa ter a orientação de um profissional que ele tenha informações futuras. Pronto, é só procurar a X metros quadrados. Pronto, procurar Sacha Mirna. Informação boa a gente tem. Senhoras e senhores, conversamos com Sacha Mirna. Já em 2023, não é? Ô, primeira entrevista em 2023, viu? Muito bom. Blá, 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 valeu, galera. Obrigadíssimo. 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 Obrigado.